Oi gente, hoje eu vou ler o livro As Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo de Kate Pankhurst E hoje eu vou ler sobre a Senhorita Seiko Vamos lá? Mary nasceu em 1805 na Jamaica Sua mãe praticava medicina tradicional e cuidava de militares inválidos em sua pensão Mary cresceu aprendendo a tratar os doentes e combater doenças epidêmicas Sabemos tudo sobre Mary porque ela escreveu este emocionante livro sobre sua vida As Maravilhosas Aventuras da Senhorita Seiko em Muitas Terras Tente dizer a Mary Seiko que ela não pode fazer algo Ela apenas ficará mais determinada em seguir o seu coração Em 1854, Mary decidiu viajar de seu lar na Jamaica até a Inglaterra Ela queria se juntar a um grupo de enfermeiras que ajudariam soldados feridos na guerra de Crimeia Grã-Bretanha, França, Turquia e Sardínia lutavam contra a Rússia na região russa chamada Crimeia Mary, que tinha trabalhado como enfermeira no hospital comandado por sua mãe Estava desesperada para ajudar as tropas britânicas, mas não conseguiu a vaga Uma enfermeira de ascendência escocesa e jamaicana Acho que você não entende o suficiente de medicina Não me querem, mas irei para Crimeia Crimeia mesmo assim Vou construir meu próprio hospital Mary fez uma longa jornada até Crimeia Um lugar assustador destruído pela guerra E lá construiu seu próprio hospital Embora ela o chamasse de hotel O hotel britânico Bem, não importa se for britânico ou russo O homem ferido é um homem ferido Não demorou muito para Mary perceber que os homens não morriam apenas por conta dos ferimentos O frio e a fome estão matando estes homens Algo precisa ser feito Mary providenciou comida quente E abriu uma loja que vendia frutas e vegetais frescos Além de roupas para frio Vamos chamá-la de Mãe Seacal Se não fosse por Mary Eu teria ficado dias sem comer Quem salvará a senhorita Seacal? Quando a guerra acabou Em 1856 Mary retornou a Grã-Bretanha como heroína Mas sem dinheiro algum Ela gastou tudo ajudando nos soldados no hotel britânico Felizmente a bondade e o trabalho duro de Mary Não foram esquecidos por aqueles a quem ajudou E por outros que ouviram falar de suas boas ações Ela recebeu muito dinheiro doado para que nunca passasse fome ou frio Sopa Estes homens precisam de sopa Em seguida tentou repetir a iniciativa na Índia Mas não conseguiu os fundos necessários Faleceu em 1881 de um ataque de apoplexia Um ABC Então gente, nesse vídeo eu contei sobre a Mary Seacal E no próximo vídeo nós vamos contar sobre a Amelia Hart Eu acho que é assim que se fala Ela é uma pilota Então gente, espero que vocês tenham gostado Dá like no vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal Tchau